O ano era 2018 e eu estava fazendo um curso técnico. Aí uma amiga me convidou pra ir num churrasco e eu falei pra ela que poderia alguém me buscar, né, após o curso pra ir direto pro churrasco. Ela me disse que o primo dela me buscaria e me falou qual carro era o dele. Que eu fiquei muito interessada porque, hum, era um carrão. Beleza, acabou o curso, o carro dele tava parado na porta e aí eu pedi pra ele dar carona até pra um amigo meu que estudava comigo. A gente deu carona, o meu amigo chegou, desceu e a gente foi assim, o tempo inteiro em silêncio dentro do carro, sem falar nada. Meu amigo desceu, foi e nós fomos. Quando a gente foi chegando, o churrasco era num condomínio. E aí foi onde ele começou a conversar comigo. Ele me perguntou, você já veio aqui antes? Eu disse que não. Detalhe, um condomínio super luxuoso da nossa cidade. E aí eu fui entrando e uau, que condomínio, que escasonas. Eu fiquei perplexa e muito contente, mas beleza. Descemos e aí eu fui encontrar com a minha amiga, com as amigas dela, me apresentei, a gente começou a conversar, papo vai, papo vem e tal. Eu conversei um pouquinho com eles e depois eu decidi conversar um pouquinho de novo com o primo dela. O primo dela era um coroa, mas assim, baixinho, muito ajeitado, cheiroso, bonito, charmoso, sabe? Super legal. E ali a gente começou a bater papo, começamos a conversar e tal. Aí teve um momento que eu quis ir no banheiro e ele me mostrou onde era. E quando eu entrei, gente, que casão, que casa linda, que banheirão, tudo de primeiro, tudo de qualidade. Nossa, na mesma hora eu peguei meu celular e mandei mensagem pra minha amiga falando assim, amiga do céu, estou apaixonada por cada detalhe dessa casa, que casa linda. E ela me respondeu, é do meu primo e ele tá solteiro, investe. Naquele momento eu falei, hum, então tá, né? E fiquei tipo, nossa, legal. Beleza, continuamos conversando, acabou o churrasco, todo mundo foi embora e o primo dela foi me levar em casa. E a gente foi conversando o caminho inteiro, ele falando da vida dele, eu falando da minha. Ele é dono de várias lojas de grife da minha cidade, por isso que ele tem uma condição financeira muito boa, né? Chegamos na porta da minha casa, ele queria ficar conversando, mas eu tinha que trabalhar no outro dia cedo. Dei um abraço nele, ele me roubou um beijo. E ali, a gente acabou dando um beijão. Foi muito bom, trocamos o WhatsApp, eu fui embora. No outro dia ele me chamou no WhatsApp, começamos a conversar. Era um papo meio frio, primeiro porque eu estudava bastante, e segundo porque ele trabalhava pra caramba, talvez. Enfim, a gente combinou de sair novamente. E quando a gente combinou de sair, era bem o dia do meu aniversário. Então, ele foi me buscar, e aí, ele me levou pra jantar. E a gente conheceu vários lugares muito legais, comi uma comida que eu nunca comi na minha vida, ele me levou em lugares assim, que eu nunca imaginei que eu estaria, né? Então, eu fiquei encantada, fiquei apaixonada por tudo aquilo. Nossa, eu achei o máximo. E a partir daquele momento, a gente passou a sair muito. A gente passou a ir pra vários bares, pra vários restaurantes, eu tava sempre na casa dele, a gente tava sempre saindo, principalmente, viajando. E nessa de viajar e tal, eu decidi até dar um time no meu trabalho, que tava gastando muito meu tempo, pra me dar um tempo, me divertir, beleza. O tempo foi passando, os dias foram passando, e eu achava tudo muito estranho, porque já tinha meses que a gente tava ficando, e ele não ousava sequer falar de relacionamento. E eu, sabe, só faltava o pedido de namoro. Mas, beleza, a gente já vivia como namorada, a gente já tinha uma rotina, sabe, de levar, de buscar, de estar junto, de estar perto, disso, daquilo, não fazer nada sem o outro. Então, já era um relacionamento. Só que, pra mim, sempre foi a menina que gostei de oficializar os momentos. Então, faltava essa oficialização. Mas, beleza. O tempo foi passando, e ele decidiu alugar, tipo, um conjugadinho. É, tipo, sala, quarto e banheiro, tudo juntinho ali. E ele falou que era pra gente poder ficar bem, mais à vontade, porque a casa dele vivia cheia de visitas, cheia de gente. E, pra gente ter mais liberdade um com o outro, ele alugou esse quartinho pra gente. E aí, a partir daí, eu comecei a ir dormir nesse quartinho todos os dias, todos os dias, todos os dias. Chegou um momento que eu decidi mudar de vez pra esse quartinho, porque na minha casa já tava rolando guerra, minha família não gostava dele, falava que eu tava envolvida com uma pessoa muito mais velha do que eu, que isso não era certo. Tava enchendo a minha cabeça de ladainha. Então, eu peguei tudo que era meu e mudei pra esse quartinho. E aí que começaram os meus problemas. Porque quando eu tava dentro desse quartinho, que oficialmente era dele, porque ele que pagava, começaram as restrições. Eu não podia sair, se ele não me buscasse, não me levasse. Ele me deixava trancada. Às vezes eu não podia ligar o ar-condicionado, porque ele que tinha que autorizar. Eu não podia receber visita. Eu não podia fazer nada. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu comecei a passar mal. Eu comecei a ficar doente, porque eu ficava sozinha o tempo inteiro, bitolada, não tava trabalhando, não tava fazendo nada. Só esperava por ele, 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 ele. A vida começou a girar muito em torno dele. Eu comecei a ficar mal, comecei a ficar doente, sabe? Por conta desse relacionamento. E eu sempre filmei FBI, assim, com redes sociais. Acho que toda mulher tem um pingo de FBI dentro dela, né? E aí eu comecei a vasculhar o Instagram dele. Tudo. Cada curtida, cada comentário. Eu não tinha nada pra fazer. E como dizem, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, eu ocupava a minha cabeça com isso. E aí eu comecei a mexer, comecei a achar e pum. Cheguei no Instagram de uma menina que tinha milhões de fotos na casa dele, no quarto dele, no banheiro dele, com ele. E eu fiquei surtada, surtada de quem que era essa. E descobri que ela era funcionária dele. Então, como ele tinha uma funcionária que eu já tinha criado amizade com ela, eu decidi conversar com ela pra contar. Porque aí eu fui, conversei com ele, perguntei quem que era ela, por que que ela tinha milhões de fotos na casa dele. Ele disse que ela era uma amiga normal, igual eu, que fui lá, achei a casa bonita e tira várias fotos, nada a ver. Fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, fui conversar com a funcionária dele, a outra e ela me contou toda a verdade. Falou que eles ficavam sim, ele tava mentindo pra mim, que eles tinham o maior rolo, sabe? Ah, e aí eu fui, fiquei com a pulga atrás da orelha, pensando, gente, ele tá mentindo pra mim, não acredito nisso. Nossa, eu fiquei muito nervosa, não sabia o que fazer, decidi mandar uma mensagem pra menina. Falei, vou perguntar pra ela, né? Mandei mensagem pra ela. Aí ela me respondeu assim, sim, eu fico com ele, e tu fica na tua, porque eu cheguei primeiro que você. Cara, peraí, era uma competição? E ela ainda me chamou de sócia. Cara, eu não acreditei no que eu tava ouvindo, tipo... Velho, ela tava tipo, hã? Ela me colocou numa situação, eu só queria ter certeza do que tava acontecendo, eu não queria competir ou mandar ela sair do meu caminho. Eu queria só a verdade. Aí eu peguei as mensagens dela, porque agora eu não tinha como ele negar, né? A mensagem tava na minha mão, ela comentou ali, ela respondeu o que eu queria que respondesse. Eu cheguei na casa dele, esculhambei, quebrei o pau com ele, falei tudo que eu pensava, que ele era mentiroso, falso. Porque eu era muito honesta com ele, muito fiel. Só ficava com ele, só me envolvia com ele. Eu pensei que a gente tava caminhando pra um relacionamento, entendeu? Então, fiquei muito magoada. E aí ele veio, no mesmo momento... Olha pra você ver que a gente sabe que eles têm alguma coisa. Ela, a menina que eu mandei mensagem que me chamou de sócia, me bloqueou das redes sociais. Só que eu sempre tive fakes, né? Pra vigiar tudo de longe. E aí ele começou a falar pra mim que era muito foda tudo isso. Porque, assim, o sonho de toda mulher é envolver com ele mesmo. Aí a menina vai lá, vai na casa, tira foto, que ela era a menina que sempre quis ficar com ele, entendeu? Mas ele nunca deu moral, entendeu? E agora ele ia bloquear mesmo e tirar mesmo, porque não queria nem amizade mais, entendeu? Pela menina tá fazendo gracinha, que ele tava perdendo a oportunidade de ser feliz comigo. E encheu a minha cabeça de mentira, né? E eu falo mentira porque, na hora, eu não pensei que era mentira, eu pensei que era verdade. Ele usou termos do tipo... Ai, esse que é foda, ser solteiro e ter dinheiro. As meninas ficam tudo em cima da gente, não perdem a oportunidade de querer uma chance. Aí quando vê que tem alguém que tá ganhando mais do que ela, igual você, que tem muito mais a minha atenção, muito mais o meu tempo. É óbvio que vai querer te implicar e vai querer falar com você porque ela queria estar no seu lugar e tal. Então ele conseguiu me gambelar e automaticamente fazer com que eu continuasse dentro desse relacionamento, acreditando nele. Mas a partir dali, eu já ficava já mal, entendeu? Tipo, será? Sempre pensava, será que essa menina mentiu pra mim ou será que é ele que tá mentindo pra mim? Entendo? Só que o jeito que ele me tratava é porque ele me dava muitos presentes. Ele me amava muito, ele me levava pra todos os lugares. Depois que aconteceu isso, ele decidiu que a gente não ia mais ficar lá naquele quartinho e decidiu me carregar pra casa dele. E aí eu fui mudar pra casa dele. E aí nós começamos a brincar de casamento. Era viagens, eu conheci a metade da família dele, inclusive a filha dele que tinha a mesma idade que eu. Tentava me aproximar dela de todos os jeitos, mas ela sabia de todos os poderes do pai dela, ela não me contava nada. A gente adotou uma cadelinha e a gente foi vivendo aquela vida daquele jeito ali. Só que eu sempre incomodada, triste, porque chegou um momento em que eu não podia fazer nada. Eu não podia sair pra lugar nenhum, eu não podia ter opinião própria, eu não podia comer o que eu queria. Eu não podia nada, eu não tinha mais liberdade, eu não podia ter mais sonhos, eu não podia sonhar com o meu futuro. Que ele já me cortava, entendeu? Até que teve um dia que foi a gota d'água. Uma pessoa da minha família ficou muito doente e eu queria muito ir lá visitar essa pessoa e ele simplesmente não deixou. Então, tipo, ele me privou de ver uma pessoa que tava doente da minha própria família, sabe? Então, eu comecei, nesse momento, eu comecei a ficar, tipo, eu, colocar minha cabeça no lugar e tentar me reencontrar. Reencontrar a mulher que eu era, aquela mulher que estudava, que trabalhava, que queria a vida. Porque, igual eu falei, eu larguei meu trabalho, larguei minha vida inteira pra tentar viver as coisas que ele tava me proporcionando e crescer dentro desse universo, entendeu? Porque até eu acreditava que as oportunidades seriam melhores e maiores pra mim. E, na verdade, não. Ele foi me colocando dentro de uma caixinha, dentro de um potinho, me fechando, me fechando, me fechando, me fechando. E não queria que ninguém me visse, que ninguém me ouvisse, que ninguém lembrasse que eu existisse. Então, isso foi me sufocando ao máximo. E quando eu sentei e entendi quem eu era, de onde eu vim, pra onde eu quero ir, o que eu estava sendo naquele momento e como eu precisava sair daquela vida, eu decidi procurar trabalho. Então, eu comecei a mandar currículo pra várias empresas, pra muitos lugares. E aí, me chamaram pra fazer um teste de experiência de 40 dias, mas era numa cidade vizinha. Eu peguei tudo que era meu e fui. E nesse prazo de 40 dias, ele era muito ciumento. Ele foi atrás de mim, ele me mandava mensagem, ele queria me controlar à distância, ele queria me controlar pro WhatsApp, mas eu fui ficando fria. Eu fui ficando fria, eu fui ficando distante. Já viu uma mulher quando ela começa a sair do relacionamento, né? Ela vai esfriando, ela vai saindo e assim eu fui fazendo. Aí, eu lembro que ele foi me visitar umas duas vezes, a gente saiu, a gente ficou. Só que eu via que ele estava muito infeliz com aquilo. Tipo, parece que eu saí debaixo da asinha dele, entendeu? Então, ele meio que tipo, ou você fica debaixo da minha asa ou eu não quero você. Tipo, era mais ou menos essa a vibe. Quando ele sentiu que eu, ó, estava começando a bater as asinhas pra voar, ele meio que não quis. Aí, eu sentia que ele ia terminar tudo comigo. Na terceira vez que ele foi lá pra cidade pra me ver, antes mesmo dele ir, ele começou a falar pra mim que eu estava dormindo com o outro, que eu estava traindo ele, que era um absurdo, porque tipo, eu não ficava com ninguém, entendeu? E aí, ele me bloqueou e sumiu. O que? Eu fiquei mal, porque ele mentiu na hora de terminar, ele não foi homem suficiente pra falar as coisas e terminar certinho. A me acusou de uma coisa que eu não fiz, mas ao mesmo tempo eu fiquei aliviada, porque eu estava precisando mesmo dar um time desse relacionamento. Eu estava muito mal, já estava muito desgastada com tudo isso. Enfim, quando ele sumiu e eu estava indo embora, eu descobri que ele pagou o porteiro do hotel que eu estava, da experiência de 40 dias, pra me vigiar, pra passar pra ele todas as filmagens da câmera, da porta do hotel até a porta do meu quarto. Então, olha pra você ver. E o cara, tipo, vendeu essas imagens pra ele, pra ele ter esse controle da minha vida, pra você ver que ele pensa que o dinheiro compra tudo, entendeu? E eu fiquei, tipo, passada com toda essa situação. Não quis mais ver ele, e decidi ligar pra minha mãe, e pedir pra minha mãe ir lá na casa dele buscar tudo que era meu, e minha mãe foi. E ele ainda teve a audácia de me queimar pra minha mãe, começar a falar muito mal. Ainda bem que a minha mãe não acreditou, até porque minha mãe nunca tinha apoiado esse relacionamento, então minha mãe estava feliz que eu terminei com ele. Enfim, peguei tudo que era meu, nunca mais tive contato com ele. E lembra da menina que me chamou de sócia? Pois é, como eu tinha uns fake, continuei acompanhando ela de longe, assim que a gente terminou, eu descobri que ela estava prestes a dar à luz. Dele. O filho dele. E eu fiquei me perguntando, como que eu me permiti ficar três anos num relacionamento onde ele estava comigo e com outra? E ainda, engravidou outra pessoa. Depois eu fiquei sabendo que ela teve o neném, mas teve complicações depois do parto, e o neném veio a óbito, e infelizmente o neném morreu. Mas por muitas vezes eu fico pensando, já imaginou se fosse eu? Estar grávida, passar por uma gestação, um parto e um óbito ainda de uma criança, de um cara que fica comigo e fica com outra, e assume outra, e não assume eu. Nossa, por muito tempo eu comecei a agradecer a Deus e falar pra Deus que isso era um grande livramento na minha vida. Sabe? Ficaram grandes cicatrizes, ficaram dores imensas no meu coração. E eu tiro de conclusão que às vezes, as pessoas pensam, ai, porque o dinheiro, porque ele tem dinheiro, porque o cara tem um carro, porque o cara tem uma casa, porque o cara tem loja, porque o cara tem estrutura, porque o cara é bem de vida, mas ele não sabe dar o básico da vida, que é lealdade, é fidelidade, é amor e atenção, é parceria, é cumplicidade, isso aí ele passa longe, ele pode ser bom e ser carinhoso naquele momento que ele te tem, mas no momento em que você quer seguir a sua vida, ele quer te destruir, e foi isso que ele fez comigo, ele me destruiu, e hoje eu tento me reerguer de pouco a pouco, e quando eu falo destruir, é sentimentalmente, é emocionalmente, eu me doei pra uma pessoa, me entreguei pra uma pessoa, fui fiel a uma pessoa, que o tempo inteiro tava mentindo e me enganando. Hoje, graças a Deus, por conta de toda essa experiência, eu faço uma análise mais profunda da pessoa, a aparência dela é só uma aparência, o que ela é de verdade, só o tempo vai mostrar. Oi, Maquete, tudo bem com vocês? História envolvendo homem, dinheiro, né? Infelizmente, a maioria desses homens que são mais velhos, e tem uma condição financeira muito boa, ele consegue atrair mulheres, que não quer muito atenção, carinho, fidelidade, companheirismo dele, quer o que ele tem pra oferecer, um restaurante de luxo, andar de carro bom, ir pra um lugar legal, ela não quer os pontos principais de um relacionamento, ela quer o dinheiro pra usufruir, então ele já está acostumado com mulheres assim, por isso mesmo que ele tratou essa mulher desse jeito, porque na cabecinha dele, ela era só mais uma, mas na cabecinha dela, ele era único. E fica de exemplo pra gente tomar cuidado, quando a gente vai se envolver com uma pessoa que tem muito dinheiro, solteira, entendeu? Que não quer relacionamento sério, não tem vontade de assumir você, não tem vontade de assumir um relacionamento, alguma coisa pode ter por trás, entendeu? E esses caras, eles são ótimos com mentiras, porque a vida aperfeiçoa um mentiroso, do mesmo jeito que a vida aperfeiçoa um profissional, então fica ligado, tomem cuidado, e se você também já se envolveu com uma pessoa que tinha muito dinheiro, que te gambelou, que te mentiu pra você, manda a sua história pelo direct do Instagram, ou conta aqui no Messenger do Facebook, me segue nas redes sociais, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo.